Fala galera, eu sou o Júnior Baiano e eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo 4 formas pra você ganhar dinheiro nessa quarentena, tá bom? Então, antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreve Eu vou fazer o seguinte, se você gostar do vídeo e se você gostar muito dessas dicas Eu peço pra vocês que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal, tá bom? Queria lembrar vocês também que no meu Instagram eu dou diversas dicas pra vocês, tá bom? A gente conversa bastante no meu Instagram E fica à vontade, se você quiser seguir o link vai estar aqui na descrição do vídeo também Vamos lá para as 4 formas de como ganhar dinheiro nessa quarentena Muitos de vocês que já me seguem, né, sabem que eu opero um pouquinho na bolsa de valores Na verdade, em opções binárias, tá bom? E como é que eu faço pra ganhar dinheiro em opções binárias, Baiano? Eu não sei nada do mercado financeiro, eu não sei mudar time, eu não sei fazer nada O que é que eu tenho que fazer, Baiano? É simples, nós temos uma sala de sinais que é incrivelmente fácil É só você copiar e colar e você já vai conseguir tirar uma grana Sabendo apenas o básico que seria colocar os sinais Esse grupo do WhatsApp vai estar aqui embaixo pra você entrar nesse grupo E poder participar e lá nós vamos te auxiliar como ganhar esse dinheiro Temos o grupo free e o grupo pago Mas o grupo pago vale muito a pena Costou uma assertividade de até 93% de acertos 93% de acertos pra vocês 93% de acertos é uma assertividade muito alta E eu conto com vocês nesse grupo pra você poder ganhar o seu dinheiro A segunda opção de como ganhar dinheiro nessa quarentena É a filiação Como assim seria a filiação, Maiano? Você pode trabalhar com o Hotmart, você pode trabalhar sendo parceiro na Magazine Amazon Prime, Banggood, AliExpress, Alibaba Tem diversos sites onde você pode se afiliar Pô, mas como é que eu vou fazer, como é que eu vou vender esses produtos Se eu não tenho o produto na mão É simples Você pega a imagem dos produtos na internet Faz o vídeo pro YouTube Fala um pouco sobre aquele produto Você estuda sobre aquele produto E bota o link do seu produto na descrição As pessoas vão nesse seu vídeo Vão achar interessante o produto E lá eles vão clicar no link E irão fazer a compra desse produto Tanto serve pra AliExpress, como Hotmart Como todos os outros programas de afiliados Que eu falei aqui pra vocês A outra opção também é você ganhar dinheiro com o Livestream É isso mesmo Você pode ganhar dinheiro com lives Tanto no YouTube, The Live, Twitch, Facebook E diversas outras plataformas, tá bom? Eu indico vocês a The Live Pois é uma plataforma muito bem estruturada também Temos a Twitch Porém é um pouco mais difícil de você ter o reconhecimento Das pessoas na plataforma Você pode também começar pelo YouTube Como eu comecei pelo YouTube Também gera uma grana também Gravando vídeos pro YouTube E seria interessante que você pudesse fazer também Transmissões ao vivo Botasse metas de doação Porque a galera se importa com você Então se você botar a meta de doação E a galera for doando pra você Você bate na sua meta muito rápido Além de que você vai ter um crescimento gradativo E muito legal pro seu canal A quarta forma pra você ganhar dinheiro Eu acho que é que você consegue ganhar mais dinheiro hoje Seria com Happy, iFood ou Uber Eats Poxa, mas eu não tenho um restaurante Cara, você não precisa ter um restaurante Pra poder vender comida online Você pode vender hambúrguer Você pode chegar na sua cozinha Fazer hambúrguer, fritar hambúrguer Já vi várias pessoas fazerem dinheiro Assim você pode vender bolo caseiro No iFood, no Uber Eats Você pode vender o que você quiser De comida nessas plataformas Então você pode fazer isso na sua casa E gerar uma renda pra você Se você foi despedido Se você foi demitido da sua empresa É simples Tem essa soma de ganhar dinheiro Pelo menos aqui eu sei A que eu acho mais seguro pra vocês Só essa Eu digo pra vocês a quarta opção Porque é a mais segura Seria o que? Você criar um produto Seria um bolo Um hambúrguer artesanal Ou alguma coisa do tipo E vender isso no iFood E o Uber Eats Além também de vender isso Para as pessoas que estão na sua rua E isso utilizando né Máscara Utilizando álcool em gel E utilizando todas as medidas De seguranças possíveis Para que não haja A contaminação Dos seus clientes Então é Se vocês quiserem mais vídeos Como esse Tá bom É só você deixar o like Se inscrever Lá no meu Instagram Eu vou falar pra vocês Eu tenho dicas pra vocês E como você ganha dinheiro Nessa quarentena E aqui embaixo Você encontra o link do Instagram E eu peço pra vocês Comenta aqui embaixo O que você quer ver De vídeo aqui nesse canal O que você quer ver De dicas O que é que você quer ver Nessa quarentena Que eu produzo um vídeo Pra vocês aqui Comenta aqui embaixo Não esquece Porque é muito importante Eu vou deixar o coraçãozinho E vou dar o like E vou responder Todos vocês Comentarem aí embaixo Tá bom Então um abraço do baiano Um beijo E até o próximo vídeo Fui E aí Tchau Tchau Tchau